Em Ribeirão, quatro gatos que eram cuidados por moradores da rua Vitória Redigolo, no bairro Flamboiãs, foram encontrados mortos ontem à noite. A suspeita é que os animais tenham sido envenenados. Após a morte dos gatos, uma das cuidadoras registrou a indignação nos muros da própria casa. Segundo os moradores, um boletim de ocorrência será registrado. Até agora, nenhum suspeito foi preso.